É pessoal, começando mais um vídeo para o canal e hoje, no dia de hoje, nós vamos instalar um motor dessa X1 que veio de Pato Branco, Paraná. O Dalvo sempre lê minha mente, né Dalvo? Já sabia que eu precisava de uma luz aqui. Vamos lá pessoal, olha aí. Vocês estão vendo como que veio esse conversor de torque, câmbio, tudo pendurado? Lembra que no momento a gente ainda falou que essa X1 que poderia dar problema de câmbio, porque do jeito que ele veio para fora assim, ele vem pulando e vem esmagando a bucha lá da bomba de óleo, tá? Então isso aqui é um problema sério para nós, tá? Foi mal acondicionado, foi mal colocado, foi tudo mal feito aqui. Eu lembro que na ocasião a gente apenas lavou e botou no estacionamento e agora hoje nós vamos começar a instalação desse motor. Um motor esse que não está fácil de fazer, não tem peças no mercado, tudo é um absurdo de caro e faz parte da nossa vida. Bom, a gente ainda tem uns talentinhos para dar no capô aqui por baixo, mas logo logo a gente vai resolver, tá? Aqui, Passat, nós estamos desmontando de novo, né? Não tem que trocar a polia variável e a gente descobriu que a junta do cabeçote está ruim. Então, vamos sacar o cabeçote, né? Não tem como entregar ele desse jeito, não. E o motor da X1 está aqui, ó. Está pronto. Está como se deve. Vamos ver se hoje no vídeo a gente coloca a X1 para rodar aí no... Rodar ainda, né? E fazer funcionar. E aqui está o nosso Peugeot tostadinho que está voltando à vida, né? Está com o reservatório novo, modo novo, infiação nova, alternador vai ser instalado, a gente vai ajeitar um pouco a parte de chicote, bater aí a nova, faróis polidos, capô pintado, está aquela coisa linda, né? Bom, o que nós temos que fazer aqui agora? Nós temos que trocar uma varetinha do trambulador, que ela está dando agarrada, instalar o alternador, tirar esse corpo daqui da marca Multiqualitar e essa bobina da Multiqualitar, que na época eu comprei nova, até por questão de custo, mas a gente viu que essa marca Multiqualitar, ela não tem boa qualidade, tá? Então a Multiqualitar não tem qualidade. E esse é o nosso feedback sobre essa marca aqui. Se eles quiserem conversar sobre isso, o canal está aberto para isso aí. Entrei em contato com eles, o representante falou comigo, tudo, mas nada foi resolvido. Então a gente vai botar uma marca boa e resolver o problema do Peugeot de Bez, e depois encaminhar ele para um polimento, né? Ele está precisando, está muito tempo parado já. E finalmente essa novela está encerrando. E é isso aí, turma. E vamos ver se a gente consegue começar a remover o motor dessa BMW aqui. Porque ela deu o calço hidráulico, infelizmente. Defeito da BMW não é defeito da BMW. É defeito daquela pecinha que está atrás do volante. Isso mesmo, o motorista. E lá do outro lado da rua, os três de casa. Golf, Fiesta e Audi. Fiesta agora é do 06, Golf é da nega e é minha Audi. E a Audi está precisando de uma manutenção, né? Está feia a coisa da Audi. Tem uns B.O. elétrico que está me tirando o sossego daquele carro. Mas eu não tenho tempo agora para fazer. E a nossa máquina de troca de fluido, aqui, trabalhando duro já, né? Trabalhando bastante já. E essa maquininha, boa pra caramba. Eu vou fazer um vídeo só dela para vocês aí, tá? Bom, quem não conhece o Espaço Distribuidora, a Espaço Distribuidora fica em Campinas. E o contato dela está aqui na descrição do nosso vídeo. E, cara, chama o pessoal lá, chama o Igor. Vocês vão gostar de fazer um negócio com ele. Gente boa demais. É um pensamento que tem um pensamento alinhado com os nossos, né? Que é ferramenta de qualidade, coisa top, coisa que vai incomodar. Coisa que não vai dar problema. Olha aí, pessoal. Pejôzinho. O nosso tostadinho. Que há muito tempo aí está aqui parado. A gente está finalizando ele. Então agora é prender reservatório. Também terminamos de colocar o alternador que foi feito. Botar essa tampinha que vai aqui. Botar o filtro que vai aqui. Alguns acabamentos e o carro está pronto de novo. O carro já funciona, já anda, está tudo certo. Então um carro que pega fogo, ele é bem complicado de reparar. Mas a gente dá um jeito, tá? Isso aqui é a nossa lanterninha da SATA. Olha que maravilha essa lanterna. Se consegue regular a haste dela conforme quer, magnética. Então, show de bola, né? E ali está a equipe A instalando o motor da X1. X1 de Pato Branco. Eita, nóis, hein? Veio com o motor no porta-malas. Agora vai o motor montadinho para o cofre. E assim que estiver pronto, vamos dirigindo ela até Pato Branco para fazer a entrega. E vamos ver. Comentem aqui se vocês querem esse vlog aí. Indo para o Pato Branco. Nós temos um cronograma de levar a X1 para o Pato Branco. E ir até a cidade de Francisco Beltrão aqui do lado. Que é uns torneis de 60 km, 100 km ali. Pegar uma 328 e subir aqui até São Paulo. Fazer o reparo dela e depois descer lá devolver, né? E nesse meio tempo a gente vai fazer uma visita lá para a E-Master. Nossa parceira com a E-Master. Bom. Ah, está indo. Eu falei equipe A, né? Mas eles ainda estão com o B-. Está não, está não. Desceram uma categoria aí. Mas vamos ver. Se tudo der certo aqui, eles voltam sem. Equipe A. O que vocês acham aí? Vocês concordam com esse negócio de... Não é equipe fixa? A, B mais, B menos, C mais, C menos. Aí se melhorou, volta a ser assim. Por mérito? É por mérito? Por mérito. Pô, dizem que méritocracia não funciona. Funciona? Não é que mais funciona. Não é que mais funciona. Então tá, vamos embora, né? É isso aí, turma. Zoeira, zoeira à parte. Os guris estão de parabéns, né? Eles estão se puxando bastante. Vamos lá, galera. Primeira partida aí da X1 de Pato Branco. A gente tá dando a carga na bateria. Ainda tá faltando chegar a mangueira superior aqui. E chegou a mangueirinha lateral. Mas isso aí não é problema pra nós, tá? Isso aqui é... A gente já pode dar uma partida. Fez funcionar assim, questão de 30 segundos. Não há problema algum. Não esquenta a esse nível aí. Então vamos lá. Aqui a gente tá fazendo a varredura de scanner, né? Vai dar muito código de falha mesmo, tá? Um mobilizador, não sei o que... Bateria, subtenção... Esse carro, como ele veio desmontado pra nós, a chance de terem feito um monte de cagada nele é gigante, tá? O sistema ideia é a chave tá ligada, mas os vidros, ó... Não funcionam. Tá fechado. Então aqui eu já sei que a FRM dele já deu pau. Então... Eu vou ter que tirar e codificar ela toda de novo. Esse carro também, não sei se vocês lembram, se não lembram. Clica aqui em cima, ó... O primeiro vídeo quando chegou, esse carro chegou com o conversor de torque pendurado, tá? Lá embaixo. Então o que que acontece? Carro com certeza já não tem mais óleo no câmbio também. E vocês podem ver que o farol tá ligado aqui. Mas... Aqui dentro ele tá desligado. Ó... Aqui no botão ele tá desligado. Como se mostra ali. Então o que que acontece? O FRM dele foi pro espaço. Tá corrompido. Tem que reconfigurar. Ó, pessoal. Deixa eu entrar aqui dentro da X1. Vamos ver se ela pega bem, se não vai falhar. Vai falhar sim, que tem que carregar tucho, tem que fazer um monte de coisa. É isso aí. Ih, como é que funcionou bem? Já tô escutando o câmbio trabalhando como se tivesse espuma dentro. Tá faltando óleo. Entra aqui no motor. Vai ter algum código de falha? Tem que ter. Sensor de temperatura do ar de entrada. Tá sem o filtro de ar, então não tem o sensor de fluxo ali na frente. Mas tá aí, ó. Tá funcionando mais ou menos bem. Bom, deu? É isso. Como a gente tá sem mangueira d'água, vai aparecer ele que tá sem nível de água, tá? E aqui é o sensor dessa aqui, ó. Deixa eu deixar o pedale aqui dentro. Até deixa eu desligar ele aqui. Vou entrar aqui. Interrompendo comunicação. Aqui. E desliguei ele. Pronto. Vamos lá pra fora agora, então. Vamos lá pra fora agora, então. Ai, meu Deus do céu, tá apertado isso aqui. Vou comprar uns de cantografo. Ó, o sensor que ele tá usando é esse aqui, ó. Como eu tô sem o filtro de ar, então ele não vai reconhecer, tá? É só isso aqui, é um sensor de entrada de ar. E pronto, acabou a história. Deixa eu ver uma coisa aqui. Hum, esse corpo tá aí montado errado. Ei, equipe A, o corpo tá ao contrário. Vamos lá. Vamos arrumar isso aí. Faz parte da vida, né, gente? Não tem jeito não. Vamos lá. Bom, agora esperar chegar a mangueira aqui. A gente vai montar tudo, botar água, aditivo, tudo. Daí deixa ela funcionar bastante. Vamos ver se a gente desce o pato branco logo, logo. Galera, vamos lá. Peugeot tostadinha, quase pronto. Quero ver se eu finalizo ele hoje também. Esse Peugeot, desde o dia que ele pegou fogo aqui na oficina. Assim, ó. Foi uma dor de cabeça um da outra. Mas a gente tá finalizando ele, tá? O Vecão. O Vecão foi feito toda a parte de vedação de transmissão. Tiramos o câmbio fora. A gente fez todo um trabalho aqui de vedar tudo. A gente retificou o volante. O que a gente pediu tinha trocado a embreagem há pouco tempo e não retificaram o volante. A gente fez. Parou a trepidação, tudo. Fizemos ali o conserto do radiador. Não sei se vocês viram do vídeo passado ou não. Nem sei se eu mostrei isso. E agora, pra tirar essa obra de arte, esse pau de pintura aqui, a gente vai colocar um amortecedor novo ali e vai finalizar o carro. Vamos entregar ele hoje. E aqui fora já, né? Ao lado da Audi, um Fluence. Nós vamos fazer a troca do fluido da transmissão automática dele. E depois eu quero ver se eu já faço do meu carro também, tá? A Audi, eu não fiz a troca do fluido da transmissão. Porque eu estava esperando chegar a máquina, né? A máquina da Mahob. A Mah4001. Que é a mais top que tem no mercado hoje. Pra gente fazer um trabalho decente. Então, a Audi, eu acabei simplesmente completando o nível do fluido. E deixei assim mesmo. Rodei já 2 mil quilômetros. Normal. Mas eu acredito mesmo que com a troca total agora do fluido, vai ficar 100% o câmbio, tá? Aqui está o manual do usuário da máquina, ó. E ela... É tudo em inglês. Bom, ainda bem que a gente está acostumado a colocar a informação de BMW que é tudo em inglês, né? Isso ajuda bastante, já está nos ajudando a decifrar a máquina aqui, né? Ai, ai. Vamos lá. É isso aí. Aqui tem uma... Uma dica aqui também, né? Olha como é que eles fazem aqui. Tem uma parte que dá pra interromper a linha e você faz a troca. Tem que fazer uma faculdade aqui com essa máquina aqui. É, turma. É isso aí. Faz parte da vida. Vamos lá. Fala, galera. Tudo bem? Olha só. Vamos falar de scanner. Olha esta porcaria de PDL aqui, ó. A gente tem que fazer uma leitura de sonda. E olha que coisa linda, ó. Todo o PDL é esta merda aqui, ó. Fica travado. Como é que você vai fazer uma leitura de sonda eficiente se você não consegue fazer uma leitura do gráfico? Olha só. Ele parece que está em código Morse. É uma merda de scanner. Falar bem a verdade. R$17.000 jogado no lixo com isso aqui. Você vai comprar scanner e não compre PDL, tá? E quem... Você conhece alguém da Sum? Pode mandar esse vídeo pra ele. Não vale a pena. Não vale. Pessoal, X1. Atualização dela. Uma bobina ruim, tá? Aí a gente viu aqui agora... O carro nem esquentou. Olha aqui a borracha da tampa da água está toda arrebentada. A gente vai trocar as três já, pra não ter que trocar a tampa. E a tampa do óleo, que tem que ter vedação também. A gente viu isso aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Tem um símbolo da Audi ali, Volkswagen. Bem aqui assim, ó. A gente não deu bola porque tinha um Castrol aqui. Castrol original BMW. Mas olha a diferença da tampa original BMW, ó. E olha aqui. Se essa tampa não vedar, o carro puxar falso e o carro falha, tá? Então nós vamos colocar uma tampa usadinha boa que nós temos aqui, pra fazer a vedação da tampa de válvula. E agora vamos ver se a gente consegue alisar esse carro. Porque assim, não tem código de falha, não tem entrada falsa de ar, tem boa pressão de combustível, jogo de vela é novo, quatro bobinas boas e o carro falha. Então, ah, pressão de coletor alta, né? Não tem a entrada falsa de ar. Onde é que tá a entrada falsa de ar? Possivelmente aqui na tampa de óleo, né? Aí o pessoal dizia, ah, mas o que a tampa do óleo tem que ver com a entrada falsa de ar? Meu amigo, esse carro trabalha com pressão negativa dentro do cárter. Então se tiver uma entrada falsa de ar, até na tampa do óleo. Se você pegar um BMW, você abrir a tampa do óleo, o carro falha. Já lembrou, né? Cara, eu acho que a gente matou. Então, não sei. Eu acho que a gente matou, tá? Não vou falar nada, mas eu acho que foi essa aí, então. Vamos ver quem chegou. Galera, agora sim. A gente substitui a bobina do Cilindro 2, tá? Eu sempre tenho várias bobinas aqui usadinhas boas, tá? E o que que acontece agora? Colocamos uma tampa original BMW, eu tinha uma tampa usada aqui. Tampa boa, por sinal, tá? E agora sim, o carro ficou bom, tá? Eu só tô esperando dar o voltar com os vedantes pra gente botar aqui nesse reservatório, tá? Vamos botar aqui na tampa. Tampa dessa aqui tá um absurdo de cara e a gente pode trocar os vedantes. Então vamos trocar os vedantes, né? Infelizmente ela tá com essa vareta quebrada aqui, mas não tem esse tipo de reservatório à venda aí no mercado hoje. A própria BMW não tem e o meu importador de confiança tá sem estoque. Então vai ficar assim. E aí, rapaziada, agora tá chegando aqui, já botei aditivo ali dentro, ó. Verdinho, como deve ser. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Antes de tudo, ó. Café na nossa xícara da E-Master. Tá aí, ó. Tá até sujo de café. Tô tomando café o dia todo esse negócio aqui. E olha só. Esquecemos? Sério? Não vai funcionar bem menos. Equipe bem menos. É equipe. Ah, ué. O louco o quê? É todo mundo, filho. Não, não tem essa. Ó, vocês tão vendo isso aí, pessoal? Eu não quero assumir em equipe. Vamos botar ali, mas o carro já ficou bom. Mesmo sem isso aqui, o carro ficou bom. Olha, o pessoal aqui é complicado, né? Eu vou te contar uma coisa. Sabe o que isso aqui é pressão demais? Essa semana tá sendo... Tá dando uma pressão muito grande em cima da gente. Mas vamos lá. A gente vai botar isso aqui. O Dalvinho trouxe os kits, né, Dalvinho? Trouxe. Montou três kits? Três kits. Três kitzinhos? Aí, ó. Montou três kits pra andar de borracha, hein? Aí, agora a gente pode ser feliz de novo. Feliz. Vamos montar. É isso aí, galera. O motor já funcionando muito bem. Né? A gente teve um problema aqui. A gente trocou as vedações da tampa. E mesmo assim começou a botar água pra fora de novo. Então, o problema é na válvula da tampa. Mas, deu sorte que a tampa da minha BM é igual, tá? As 320 turbo é igual. Aí, peguei a tampa da minha BM, botei aqui. Agora, deu certo. A temperatura tá se mantendo aqui normal, tá? Mas, que negócio. PDL é uma merda mesmo, né? O troço, ó. Ele... Cara, ele não tem resposta. Isso aqui parece um processador Celeron. Vou falar pra vocês. Quem for comprar, não compra. Isso aqui, olha. Você vai passar raiva. Fora as vezes que trava ainda. Ah, e ainda esse troço aqui parou de funcionar o botão direcional aqui. Ó, pensa numa raiva que eu tô passando com esse aparelho aí. O pessoal faz a propaganda. É o melhor aparelho do mercado. Um cato, só. Bom, aqui tá funcionando bem agora. É questão de higienizar tudo, tá? Deixar funcionando. Aí, a gente vai tomar um café agora. Depois, eu vou fazer a troca do fluido com a máquina. E, amanhã, tirar o modo FRM dela. Botar na bancada. Reconfigurar, porque ele deu pau, tá? Não funciona trava, nem vidro. E os farol tão acesos direto. O farol acende direto por questão de emergência mesmo, tá? E os vidros ficam fechados. Eles não abrem. É questão de emergência. Não ficar coisa. Ficar com eles abertos. Então, tá faltando um pouco pra gente poder entregar ela. Agora, amanhã, também, a gente vai descer o óleo dela. Ver como é que tá a situação do óleo. Está tudo ok, tudo bacana. Cláudio, sábado, eu quero pegar a estrada e ir lá pra Pato Branco. E vocês vão nos acompanhar nisso aí, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente volta fazendo a troca do fluido da transmissão aí, com a nossa marrovia ali, M&A. Pessoal, a gente tá fazendo um ciclo de limpeza. Vocês estão vendo ali, ó, a bolinha girando. Essa cor escura é a cor do fluido antigo, tá? Já temos aqui o óleo novo aqui dentro. Vocês vão ver ali, ó. Tá marcando. Tá pesando 7 litros e meio. A gente vai botar mais um pouco. E aqui tá num ciclo de limpeza de 10 minutos. O que que ele tá fazendo aqui esse óleo, ó? Ele tá vindo direto lá do motor. Tá ali, direto do trocador de calor, tá? A gente fez um bypass do trocador de calor. E ele tá ciclando. Ele tá fazendo aqui, ó. Aqui tá quente já, ó. Ele tá filtrando nesse filtro aqui, ó. Né? Olha como tá quente isso aqui, ó. Botar a mão pra você ver uma coisa. 64 graus, tá marcando aqui no câmbio. 64 graus. Tá marcando já a temperatura do câmbio, né? Ó, 64 graus. Temperatura do óleo usado. Então, na próxima etapa, a gente já sabe que a gente tem que programar a máquina pra que esse é o óleo novo a 64 graus. Legal, né, cara? Então, quer dizer, a gente tá conseguindo fazer uma troca eficiente aqui agora. Vamos purificar. Ah, e a temperatura, ó. Tá com um pouco mais de 2 bar de pressão o câmbio. Isso já diz pra nós que o câmbio tem uma saúde boa. Rapaz, isso aqui tá ficando legal, hein, Davo? Ó, tá demais. Imagina quando a gente vê a nossa bola quadrada. Ih! É o Kiko vai ver o que investe. Rapaz, olha isso aí. Bom, depois vocês vão ver o óleo vermelhinho subindo aqui. E o escurinho voltando pra dentro da máquina, né? Que é já o óleo contaminado. Pronto, deixa a máquina trabalhar aí. Depois de tudo nós vamos imprimir relatório ainda. Eita, só falta passar café. Finalizamos agora a parte de ciclo, ó. Pode ver que já ficou bem mais claro, tá vendo aqui, Davo? Sim, aham. Olha aí, ó. É o que eu e o Roger tava falando antes do que ela falha, hein? Tá clareando já. Então vamos iniciar a troca. Ah, agora a máquina tá trabalhando, ó. Vai aquecer o óleo, né? E é isso aí. Vamos deixar a máquina trabalhando aqui. A gente já iniciou aqui a troca por igualdade. Olha aí, pessoal. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá aqui o óleo novo, começou a trabalhar, ó. Tá vendo? A gente vai começar a aquecer o óleo, tá? A gente vai aquecer pra simplesmente ele poder chegar na temperatura de trabalho do câmbio, né? Entrar o óleo gelado. Então olha só, a cor do óleo novo e a cor do óleo usado. O óleo usado já melhorou a cor porque foi feito a limpeza, o ciclo de limpeza dele do Odalvo. O Odalvo, ele tá sempre me assessorando com lâmpada, com tudo. E quando eu dou uma engasgada, ele me pesa. Mas isso é bom, cara. Isso é equipe. Olha lá. Boa. Olha. Da hora, né? Olha só. Eita, né? É muita diferença, né? É muita diferença. Agora vai trabalhar, ó. Caramba. Vambora. Deixa aí. Olha, já tava em 25 graus, já foi pra 26, tá vendo? Aham. Ó, 27 graus. Olha ali, ó. 28 graus, ó. Agora vamos aquecer o fluido. Caramba, isso aqui vem. Que da hora, cara. Olha só isso. É muito legal. Vamos lá. Pessoal, agora estamos chegando aqui no final do ciclo. Olha só, 57 graus. Tá indo pra 60 já. Vamos esperar aqui, ó. Vai, vai, ó. 58, mais 2 grauzinhos. E aqui tá trabalhando, ó. E o óleo antigo tá aqui. 59 graus, vai chegar aos 60. Ó. Aqueceu o óleo. Óleo aquecido. Agora a gente retorna. Troca por igualdade. Cerca. Isso. E vamos iniciar. Agora vai começar a troca, ó. Ó, aqui já começa a baixar o óleo. Ó, já tá em 7 litros ali. Aqui já começou a aumentar. Óleo claro. Mais escurinho. Mais escurinho. E já começou a clarear, Davo. Já começou a clarear. Nossa. Não sei se na câmera dá pra ver, mas aqui já começou a clarear. Mais. E a gente começa a ver a subida aqui, ó. É verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, maquininha. Eita, nós. É isso aí, pessoal. Olha lá. Quero mostrar pra vocês como é que é, ó. Aqui já tá saindo, ó. Quase 3 litros. Aqui, tá. Aqui tem 4 litros pra entrar. E olha que da hora isso aqui. Muito legal. Muito legal. Claro que ela não vai ficar 100% vermelhinha que nem esse aqui, ó. Tá? Ó. Ela tá clareando. Precisaria botar aí tranquilamente uns 10, 12 litros aí pra dentro pra poder fazer. Mas quanto fica uma troca de óleo dessa? Mas olha só, Davo, como melhorou já. Nossa. Muito, né? Muito. A gente consegue ver o fundo já lá dentro, ó. Caramba, cara. É rápido mesmo, né? Muito rápido. A gente tá falando uma hora. Não, não deu uma hora. Não, pai. 15 minutos a gente tá aqui. Ah. Mais uma meia horinha que a gente tá aqui, cara. Não, mas aí a gente foi traduzir o... Porque a gente fez o tempo de limpeza, aquecimento, tudo. Condição da... Instalação da máquina ali, do troço. Então, vai. Quando partiu, ela foi instalada, né? Sim, sim, aí. Foi instalada. É isso aí. Tá subando o restinho. Tá indo o restinho do óleo lá. Aqui clareou, mano. Bem, mano. Ah. Fio F6, né? Mais uns 5 litros de óleo aqui pra deixar ela 100% seria. Aí sim. Vai subir a pressão também, né? Sim, sobe a pressão aqui também. É isso aí. Fechou? 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 Vai afitar. Vai afitar. Verdade. E olha como ficou clarinho aqui agora, hein? Nossa senhora. Agora ficou bom demais. E ela parou. Caramba, cara. Bom, é isso aí. Tá caindo a pressão. Uhum. E agora encerrou a nossa troca de fluido de câmbio. E olha aqui. Agora aqui tá vermelhinho. Top. Top, 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 top. Ó, câmbio vai ficar uma delícia, hein, Davo? Nossa. Ah, lindo. Não, BMAX1 de Pato Branco. Tá agora 100%, ó. Motor novo, câmbio tudo revisado. Agora sim. Show. Tá quente as mangueiras? Tá quente. Aham. Show. É isso aí que a gente queria. Bom, vamos encerrando agora aqui. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, agora a gente tem aqui, ó. A gente tem um peso aqui de 7,38 litros de óleo usado dentro da máquina. O fluido novo aqui, ó. Já tá circulando dentro do câmbio aqui na máquina. O carro tá pronto. Relatório aqui impresso, tá? Então, mais uma manutenção concluída. Vocês querem ver o que vai acontecer com essa X1? É no próximo vídeo. Tá, Davo? Então, próximo vídeo aí, a gente vai finalizar a X1, andar, e de repente eu faço um vlogão indo lá pra Pato Branco, fazer a entrega dela. Aí, comenta aqui embaixo se vocês querem isso. Mas, se vocês querem assistir isso, tem que se inscrever, tem que comentar, tem que curtir, tem que compartilhar. E, pede pra todo mundo se inscrever aí, cara. O canal tá dando uma parada. Eu sei que eu tô botando pouco vídeo, mas, pô, ajuda aí.